Fala pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Fabio Gamer E hoje eu vou jogar mais uma vez Dragon Ball aqui no meu canal Naquele dia pessoal, a gente parou com a luta do Kamisama contra o Galick Jr Que agora a gente tá na saga do Galick Jr, né? Mas antes de começar o vídeo, eu tá aqui fazendo o resto dessa saga Deixa o like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Beleza, paramos aqui na luta do Kamisama e o Galick Jr Agora é a luta do... os dois soldados do Galick Jr Contra... contra o Kamisama Bora nessa então Eu vou ser esse daqui mais pequeno Caraca 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora a próxima luta é... Yantia contra Curirin. Né, que... Lá na casa do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... Eles ficam tipo agindo como se fosse vampiro. Eles até picopículo. Pois é, a luta do vampiro Yantia contra Curirin. A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... A luta do Mestre Câmbio, o pessoal lá fica tipo... Venci aqui do Curiri Foi fácil Nem demorei tanto assim Agora é a luta do Galak Quer dizer É a luta dos saudades do Galak Jr. contra o Gohan Ficou 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.